Fala aí, Saulo aqui, bem-vindo ao canal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo que eu estou trabalhando há 7 dias e que eu tenho um desafio muito interessante para ele, que você aí vai ficar... não sei como vai ficar, mas vou te falar. Eu tenho a meta de trabalhar esse jogo no total de 50 dias e publicá-lo na Steam, ou seja, criar um jogo comercial em 50 dias e do zero à publicação. E é isso. Não ia falar mais coisas, mas é isso que vai acontecer. Eu vou usar tudo que eu possa usar em termos pra me adiantar, porque é um prazo realmente curto, porém o jogo vai ser completamente original, ou seja, eu vou ter que fazer tudo no jogo, desde design, animação, arte, música, efeitos sonoros, tudo, programação, tudo. Sim, eu vou fazer. Entretanto, vamos lá. Qual a maior dificuldade, além do prazo curto, é você ter teste suficiente no jogo para ver se o jogo está bom. Se o jogo está, digamos assim, jogável, não está bugado. Preciso de testes. Então eu já vou deixar um link aqui, se você quiser testar e me mandar um feedback, o cara vai ficar muito grato, valeu mesmo. O link vai estar na descrição do vídeo desse jogo, do jeito que ele está agora. Então, vamos lá para o jogo. O jogo está numa fase meio que protótipo barra demo. Por que não está um protótipo? Porque eu já passei da fase inicial de protótipo, e já consegui criar o personagem principal, ainda precisa melhorar a animação dele. Deixa eu mostrar aqui como é que ele está. Aqui são alguns inimigos que eu já criei, algumas habilidades. Vou mostrar logo no jogo, né? Mostra logo no jogo. Então ele está numa fase que meio que demo para testes, mas não está em protótipo, sim. Esse background, eu fiz ontem, estou muito orgulhoso dele. A logo, provavelmente eu vou manter porque eu gostei dela. Agora, a interface de você escolher os menus, isso tudo vai ser mudado. Isso aí está bem rascunho mesmo. Não estou gostando nada disso, mas eu botei só para apresentar, entendeu? Porém, o jogo vai ter dois modos. Cada vez parece mais doideiro fazer 50 dias. Mas porém, vamos lá. Vai dar, vai dar, vai dar que eu vou conseguir. O jogo terá dois modos. O modo Hero, Hero Mode, que é o modo História, que você vai do início ao fim, né? Óbvio. E Enter to Die, que é o modo que você vai entrar numa fase enorme e vai ter pontuação em recordes, no caso. Você vai começar e tem que chegar até o final coletando alguns artefatos para poder liberar o portal do final da fase. E os pontos que você fizer, ou seja, o monstro, que você matar as coisas que você fizer durante todo esse percurso vai contar como seu recorde online. Vou tentar jogar esse recorde online. Isso ainda não sei se vai dar para implementar mesmo. Mas esse é o lance dessa fase. Enter to Die. E vai ser muito difícil por isso no homem, entendeu? Então vamos lá, vamos para o jogo. Bom, aqui como vocês podem ver, eu já criei um personagem e animei mais ou menos, né? Da falta... Da falta realmente trabalhar muito mais na animação dele, de pulo, por exemplo, que não tem. De andar, que está meio esquecido. Mas só coloquei aqui para testar. E essas duas coisas que você está vendo do lado dele, é tipo as habilidades dele que ele vai ter. A primeira é essa, de tacar o osso. Ele taca o osso. Ele mata no hit kill esses personagens pequenos, esses voadores pequenos. Agora, por exemplo, aquele grande ali verde, ele tem que dar 3 hits nele. Então os monstros vão ter tipo uma quantidade de vida específica, dependendo de como ele seja. Aqui é pulo duplo, porém, o que acontece? Nessa demo, ele está com todas as habilidades do jogo. Então, digamos que... Então, se você chegar a ter essa habilidade no jogo, todas elas, você vai precisar entrar em 30% a 40% do jogo, completar ele, para poder liberar as habilidades. Você vê que eu usei aquilo aqui agora, que eu estava com muita gente aqui em cima, nem expliquei. Foi automático. Ó, essa habilidade aqui, que é a segunda habilidade dele, que ele faz um vórtex, um vórtex, né, de energia e dar dano em área. Então você vai ter que saber dosar essas habilidades, ó, bom, para poder sobreviver. Eu estou o modo direto aqui, se não é o hero mode, esse é o modo enter to die. Por isso está tão insano assim. Mas mesmo assim, na refeição final, não vai estar tão impossível, não. Eu já estou com o de vida e morri. E tem mais uma habilidade que é o quê? Que é a ultimate do campeão. Opa, quase que eu morro. Dois, mais uma, três. Esse aqui morre com dois. A ultimate dele, você tem que usar realmente, o último caso. Porque ela tira um de vida seu, ó, já não posso usar que eu ia morrer. Mas eu vou usar, como que eu vou conseguir usar? Vambora. tentar, vou tentar reunir bastante bicho e poder usar e dar um efeito legal. Vamos lá. Isso. Opa, chegou esse bichinho chato. Não vou conseguir. Ai, meu Deus. Ah, não vou conseguir. Cara, esse modo está impossível. Não está nem difícil, ele está impossível. Tem muito bicho. Muito. se eu encostar, já é, eu estou mudando. Aqui, dois, beleza. Esse aqui morre com dois hits, o grande morre com três. Vamos lá. Aqui, vou esperar reunir aqui. Bora. Ultimate. Ele solta uma explosão do cacete lá de energia louca da vida dele e mata todo mundo que está em volta, mas ele perde um de vida. Então, você tem esse balanço, né? Você vai usar mesmo, vai perder um de vida, mas se você usar, você mata todo mundo. Isso vai ser a última a ser liberada. Essa vai ser liberada em volta por 50, 60% do jogo, que ela é muita pilona. Mas, então, é basicamente isso. Essa demo barra protótipo barra demo barra alfa pré louca aí que eu vou lançar aqui nos comentários para você querer jogar. se quiser me dar um feedback aí vai ajudar muito. Eu vou ver se eu implemento um botão de feedback no jogo. Eu vi isso e achei muito interessante, ainda mais para você poder dar sua opinião sincera. Eu quero a sua opinião sincera. O que você acha legal em termos de gameplay, tá? Que o resto eu vou mudar e aprimorar. Se o pulo está maneiro, se os ataques estão legais, se o game e fio já está começando a fluir maneiro aí. Então, é basicamente isso que eu tenho para mostrar nesse vídeo de challenge. Até o próximo. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho se você quiser seguir esse desafio maneiro e tamo junto. Até a próxima.